Fala pessoal, tô aqui novamente, comentar um pouquinho sobre o Liverpool e o Newcastle, né? Primeiro jogo aí da quinta rodada da Premier League, jogo das oito e meia da manhã, horário de Brasília Meio dia e meia, horário lá na Inglaterra, né? E o Newcastle veio com uma escalação já bem esperada, bem defensiva, né? Com uma linha de cinco homens atrás, quatro no meio campo, com o Joeliton sozinho na frente Uma outra atiração ali, né? A presença do Williams jogando no último titular pela ala esquerda O Matt Rich se machucou, né? Nem foi convocado para a seleção escocesa, então, né? Naturalmente o Willian seria substituto imediato para fazer a ala Kraft jogando pelo lado direito nas contratações do Newcastle para essa temporada começando com o titular E do lado do Liverpool, a gente teve aí a entrada do Origi jogando aberto pelo lado esquerdo no lugar do Firmino E o Chamberlain jogando no lugar do Enderson, né? Com o meio campista pela direita, né? Tanto o Enderson quanto o Firmino tinham jogado jogos pela... O Firmino os amistosos com a seleção brasileira e o Enderson as eliminatórias para a Euro 2020 com a seleção inglesa Então ganharam aí essa teórica folga, né? O Firmino até entrou ali no primeiro tempo que o Origi se machucou, mas o Enderson permaneceu no banco de reservas Bom, e o que a gente pôde ver logo no início do jogo foi o que realmente se desenhou praticamente o jogo inteiro O Newcastle com a sua postura defensiva, porque é assim que o Newcastle joga desde quando conseguiu permanecer com o Rafa Benítez em 17 e 18 O Steve Brooks é um técnico de estilo de jogo parecido Estilo de jogo defensivo, indo a Enfield jogando com um adversário como o Liverpool naturalmente se defenderia E o Newcastle dá um susto gigante no Liverpool aos 6 minutos com o gol do Wilens O Char, né? Que foi talvez o melhor jogador do Newcastle na temporada passada, zagueiro Tanto importante na iniciação de jogadas com o passe longo, quanto na definição de jogadas Fez vários gols na temporada passada, foi muito importante na seleção da Suíça Também muito importante nesse sentido, né? Pra definir as jogadas E hoje é ele que dá o passe longo pra o Atos conseguir matar a bola, girar E encontrar o Lens projetando pra um contra um contra o Alexander-Arnold Que é um dos pontos fracos da defesa do Liverpool, falei isso inclusive no vídeo do PUC ontem Ele foi facilmente batido pelo ala, que dá um chute de perna direita pra fazer um a zero do Newcastle A parte daí o Liverpool começa a amassar o Newcastle, o Newcastle até se defendia bem Conseguia ali congestionar a faixa de meio campo Então o Liverpool tinha que usar bastante as jogadas de lado Alexander-Arnold novamente muito importante nesse sentido Apesar de defensivamente ser um pouco frágil E aos poucos o Liverpool vai conseguindo achar espaço, criar espaço Abrindo a defesa do Newcastle, principalmente com as jogadas de inversão pelos lados O Salah até é um pouco participativo, mas o Mané participava muito desses movimentos De pegar a bola do lado direito, aliás do lado esquerdo E fazer uma inversão, o Robertson também O Fabinho é muito importante pra fazer essa parede no meio campo O Hinaldo um pouco apagado, o Chamberlain errando muito Mas as jogadas de lado funcionavam e aos poucos ele foi ganhando espaço E o gol sai naturalmente nesse sentido Uma jogada de inversão, o Robertson consegue fazer uma finta No defensor do Newcastle Acho o Mané se projetando lá dentro Que dá um belo chute chapado O gol que a gente já viu, fez o gol contra o Southampton Há umas semanas atrás Pra botar, deixar o placar igual E deixar a situação muito mais tranquila pro Liverpool Que novamente consegue Que mesmo após o gol Continua imprimindo o ritmo O jogo fluindo muito bem Tem a lesão do Origui e o Firmino entra Isso dá, é um cara completamente diferente Pro meio campo do Liverpool O Firmino não é um meio campista Mas eu até falei no vídeo dele É um camisa 10 que veste a 9 Então naturalmente é um cara que volta pra armar jogadas com mais qualidade no meio campo do Liverpool Que não é exatamente um meio campo de criação E essa questão se resolve com o Firmino sendo esse falso 9 E a jogada sai numa roubada de bola justamente dele No ato, na faixa central do campo Ele dá um passo em profundidade pra projeção do Mané aparecendo por dentro O do Bravica acaba saindo mal A bola sobra pro Mané pra fazer o 2x1 A partir daí o jogo parece praticamente ganho O Liverpool não sofre mais sustos Na volta pro segundo tempo O Newcastle consegue se encaixar em campo Consegue ser mais faceiro Digamos assim, incomodar mais o Liverpool Se projeta à frente Sobe um pouco a marcação Que dificulta até a saída de bola do Liverpool em alguns momentos Naturalmente quando passava esse espaço Essa pressão inicial Tinha mais espaço no meio campo Mas os primeiros 10 minutos do Newcastle são bons Consegue incomodar, causar certo desconforto Tem até 3 sinalizações Tivesse um pouco mais de qualidade Poderia ter posto a bola pra dentro Foi muito importante nesse sentido Assim como o Liverpool utilizava a inversão de lado No primeiro tempo O Newcastle utilizou a inversão de lado também Só que com as jogadas sendo construídas pelo lado esquerdo Sendo finalizadas pelo lado direito O Char foi muito importante pra se projetar à frente E fazer esse terceiro meio campista pela esquerda Porque o Almirão se projetou Pra jogar mais à frente Mais como ponta pela direita Então o Char foi muito importante pra dar essa sustentação Conseguir preencher uma faixa de campo Com um jogador com um pouco mais de qualidade técnica Pra tentar algum passe Ali, né? Nesses 10 momentos de pressão inicial do Newcastle No segundo tempo, né? Um jogador, apesar de ser um zagueiro Um jogador de boa qualidade técnica E até funciona a pressão do Newcastle Não necessariamente em questão de gols Mas consegue incomodar, né? Partia ali mais ou menos de 60 minutos O Liverpool volta a ser vacilador O Salah entra no jogo E a partir daí o jogo começa a ficar muito mais Assim, com cara de massacre do Liverpool, né? Porque o Salah entrando no jogo Você consegue ganhar mais qualidade de aceleração com passe E é muito interessante ver essa evolução do Salah O Salah na temporada 17-18 Se destacou por acelerar a bola Ou com a projeção Ou com a arrancada Partindo de um pouco mais de trás E as definições jogadas Foi avassalador assim em 17-18 Melhor jogador do campeonato Em 18-19 e 19-20 Vindo o Salah muito mais meia Com muita mais capacidade de construção De entendimento Principalmente com o Firmino por dentro Para conseguir ser um jogador mais completo Do que só um finalizador Como foi em 17-18 E o gol, o terceiro gol do Liverpool Já merecidíssimo Que o Liverpool criava muito Tanto com as enviações Tanto com as bolas pelo alto Partindo do Fabinho, né? O Wijnaldum também aparece Entrando mais no jogo Sem esse cara para aparecer Em outra área Para finalizar algumas jogadas Até quase faz um gol Nesse sentido Aparecendo no meio Para tentar uma bola Que vem pelo alto Você até tenta uma bola pelo alto Quase faz um golaço dessa forma Um gol que ele fez parecido Quanto o Borne Malf Na temporada passada Mais ou menos um ano atrás Ele faz um gol assim Uma bola pelo alto E o gol Do Liverpool sai Numa jogada como eu falei Do Salah participando Mais como um cara de criação Firmino jogando muita bola Participando muito O Firmino é realmente um jogador Na minha opinião O Salah O Mané foi eleito o melhor jogador Mas na minha opinião O Salah foi O Firmino foi o melhor jogador em campo É simplesmente incrível Que esse cara joga Como foi subvalorizado Nos tempos para cá Pouquíssimo conhecido Pelos brasileiros Porque não tinha brilhado aqui Tendo até aquela discussão absurda De Jesus e Firmino Quem seria o titular Na Copa de 2018 Uma discussão Sem menor sentido E hoje o Firmino Só mostra como é um jogador Gigantesco a nível mundial E o gol sai Numa roubada de bola Do Salah Que vai carregando ela Com o pé direito Dá para o Firmino O Firmino dá um passe Que se mostrou muito acima Qualidade do jogo acima Com a capacidade de domínio De um adversário Naturalmente mais fraco E realmente se impôs Conseguiu ser absoluto Avançador Como a gente já vinha vindo E realmente Ao que tudo indica A disputa do campeonato Realmente vai continuar Sendo entre Liverpool e City Que realmente mostram Não só Questão de resultado Acima dos outros Como também Questão de desempenho Em relação ao Newcastle Partida Que até conseguiu ser perigosa Nos 10 minutos iniciais Quando mudou a postura Mas é muito difícil O Steve Bruce Não é do melhor dos técnicos Até uma ideia De jogo parecida Com a do Rafa Benítez De jogo defensivo Tentar jogar no erro Do adversário Conseguiu ser efetivo Contra o Tottenham No primeiro tempo Onde foi melhor que o Tottenham No segundo tempo Só se defendeu Mas assim É a forma que o Newcastle Consegue ser competitivo Na minha opinião Tem time Para jogar mais Mas depende muito Da ideia de jogo Da questão técnica O Steve Bruce Não parece ser o cara Que vai botar a bola no chão Para trabalhar O que a gente viu até agora Foi simplesmente um time Que consegue jogar No erro do adversário E ser rápido Nas trocas de passes Para se chegar ao gol Quando consegue roubar a bola Na faixa central Mas assim Ao que tudo indica Com o Steve Bruce Não vai passar disso Enfim É isso Espero que tenham gostado Tchau 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 Tchau